Nós viemos, sair do serviço, limpar a rua para poder fazer a nossa comprinha. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui nós já estamos a caminho do mercado. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A NUTELA A CIDADE NO BRASIL 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 Que eu fiz esse vídeo Para mostrar mais ou menos O preço das coisas Acabou que lá no mercado Era uma correria Tinha muita gente Estava cheia o mercado A gente nem gravou certinho Direitinho para estar mostrando Os valores, né, pessoal? Então, pessoal Que nem... Não chegou ainda o dia do pagamento, né? Que daí no dia do pagamento A gente vai comprar mais Algumas coisinhas que faltou A gente comprei com o Vale Alimentação, né? Mas, deu pra comprar bastante coisa.